Chave oito aqui, fechando a vertical. A gente vai ver a carne. uma moto imagina vai estar assim né essa aqui por exemplo vinte e poucos mil quilômetros super conservado mas ficou algum tempo parada como um moto realmente moto rodada em algum período da vida ela ficou parada e aí água parada no radiador ou água ou adjetivo não sei vai juntando sujeira vai oxidando tudo vai saber como é que tá lá dentro dá pra ver a sujeira do copinho bem bem sujo então não vai ter jeito tem que soltar para soltar são dois parafusos um é aqui acompanhando meu dedo vai ser lá ali foi bem difícil porque não dá pra enfiar a chave ela fica bem atrás aqui ó aí tem que fazer o que tem que pelo outro lado da moto na chave 10 aí ó tem que por aqui e a área que dá pra gente mexer realmente é muito pequeno só tirar já tirei bastante da sujeira mas tem coisas que não sai às vezes dá para usar areia que é um abrasivo e aí tá fazendo umas pedrinhas eu usei pedrinhas de aquário pedrinhas brancas aqui então enchi aqui um tanto talvez dá para ver as pedrinhas ali no fundo vendo aí chacoalha bem vários produtos aqui dentro e aí chacoalha bastante e aí tá bem bem melhor já dá pra enxergar o nível aí eu te pergunto pra que um negócio desse que daí a gente não consegue enxergar onde está o nível qual o sentido uma coisa dessa fala pra mim o que que adianta uma chapinha a gente não vê o nível aqui marcado o completo bom fechamos aqui a gente vai agora colocar água aqui e usar o produto esse produto aqui é um produto para limpar o radiador se pudesse tirar só deixar dentro que seria melhor para não ter que ir para o motor mas trabalho também né soltar tudo enfim então vamos colocar isso aqui conteúdo dele de 200 ml dá para 6 litros nós temos apenas dois litros aqui tá então uma terça parte só que vai dar 66,66 vamos colocar junto com todos os dois litros de água tá não colocar água da torneira mesmo que é só para fazer a limpeza a gente vai ligar o motor deixar agir limpar um tempo ele vai ficar agindo ele limpando depois a gente desliga esvazia novamente aqui para depois fazer talvez novamente a limpeza até a água sair limpinha quando a água estiver saindo limpinha daqui a gente coloca o fluido então vamos lá azulzinho então peraí vou colocar aqui a água desmineralizada já tá fechado aqui só que eu vou misturar ela com água que só tem um litro dela aqui e aí o reservatório e aí Vou completar com mais água Vou contar aqui 15 minutos Depois que ligar a ventoinha E assim ela está fazendo a limpeza Acabou de parar a ventoinha Vamos começar a contar os 15 minutos Desligado Esperar esfriar o sistema E depois drenar Já deixamos esfriar bem Agora a gente vai Soltar aqui Aqui embaixo Olha só a sujeira E sai Fica reta para sair tudo Dá para ver a diferença ali Já sem ferrugem Está sujinho O restante O finalzinho É onde para a sujeira Aí já sai mais sujo Está limpando Agora a gente vai lavar com água desmineralizada Aqui uma água desmineralizada Aqui uma água desmineralizada Bom Então agora nós vamos finalmente colocar o fluido Tem diversas marcas Tem diversas marcas É importante ser uma marca que seja boa Porque depende muito disso aqui O efeito anticorrosivo que vai ter no motor E saber se a temperatura De seriedade Quer mexer com isso Então eu vou aproveitar esse Disseram que é bom sim Esse é o concentrado Então eu tenho que diluir Aqui fala pelo menos 40% do fluido Com 60% de água desmineralizada Eu vou colocar meio a meio Que é a proporção normal Que é a maior parte dos concentrados Então é isso São 2 litros nesse sistema Aqui é o nível Esse aqui é o nível E fechadinho Vou colocar um pouquinho mais Que já secou um pouco Deixa eu desligar E daí vai baixar um pouquinho Tá bem Olha o nível Vou ligar agora Mais uma vez Deixa eu desligar 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 Ali o retorno, dá pra ver Quando esquenta um pouquinho Já levanta o nível Tá vendo? Tem que ser no lugar certinho Ali Aqui é trava Segurança Bora testar, né? Tchau Obrigado.